o youtube beleza ele ganhou falar do que mais vídeo aqui no canal beleza então vamos até um papo aqui então é que não consegui retomar o vídeo aqui tá bom eu tenho que desinstalar tudo em então o vídeo vai ficar assim como funcionar o seu dvd que não tá pegando bom qualquer jogo o jogo não tem a pegando colocar o meu que tem a pegando porque normalmente não tá no play 2 tá bugado então bora lá não sei se consegue focar aqui pra mim tá focado acho que você já tá naruto que foi de naruto escreve aí embaixo então bora lá vou ter que pegar aqui com cuidado e agora sempre dá uma verificada limpar o disco mas já limpei já tem que mexer aqui assim um pouquinho dentro aqui dá uma limpada aqui e essa parte que a gente vai precisar essa parte de dar uma verificada se você não tá bugado aqui beleza bora então encaixar aqui já pronto já dei uma verificada então bora ver como vai ficar é eu ia colocar na minha beleza aqui então agora a primeira parte que a gente vai ter que fazer é assim pegar e focar aqui aqui perto sabe esse um dvd é assim mas como ela não tá pegando tá bom eu vou ter que pegar e fazer meio que assim ó meio aqui assim quando tá pegando aqui por baixo dele deixa eu ver se consegue colocar aqui por baixo aqui por baixo que não tava muito bem conseguindo ou não vou tem galera descobriu o problema que tem que ter ferido nosso tutorial é isso aqui ó não sei se consegue focar aqui para você tem uma pequena rachadura aqui ó acho que eu vou tentar conseguir consertar tá bom eu já volto acho que aqui já dá pra vocês verem aqui né aqui já dá pra vocês verem aqui né aqui por perto tem uma rachadura aqui vem aqui assim ó perto aqui olha aqui ó brilhinho que tava tendo aqui eu não sei se vocês não perceberem vocês o brilho aqui ó tô com uma rachadura aqui eu vou tentar conseguir consertar tá bom eu já volto consegui aqui depois de algumas horas aqui pra vocês bora lá ai consegui aqui agora agora chegou a maior parte tá bom velho tô com medo aqui mas assim tá bom galera não tinha do vídeo se não funcionar porque o meu tá quebrado aqui tá bom então vai demorar um pouquinho que eu tô acostumado a colocar por aqui eu achei a loja de usar aqui vamo lá assim que abrir tá vendo abrir a capela aqui e fazer assim acho mais três ou quatro vezes tá fazendo assim no DVD desse lado tá vendo aqui ó desse aqui tá vendo fica assim toda hora que o meu tá quebrado eu já disse que eu sei e fazer em todos os lados assim ó com o mesmo com o mesmo rosto aqui com o personagem principal eu falei em todos não pode ficar fazendo em outros não tá bom assim e agora agora a parte mais importante eu sei que vim fazer assim ó agora sei que fazer ao mesmo tempo tá bom eu vou pegar e fazer assim ó ó pegar e fazer assim ó ó você focar fazer assim acho que umas quatro vezes e aí o que você vai fazer fazer tem que tá ligar ele por aqui tá vendo tá ligado a ligar ele por aqui tá vendo tá ligado a ele por aqui, assim, no próprio lugar, desligar, assim, e se você não conseguir, é só ir tentando, como eu já consegui, eu tenho um problema aí, quem gostou, já deixa o like no vídeo aí, tá bom? Então, obrigado, falou, e até o próximo vídeo. Um beijo.